Salve, cambada! Aqui quem fala é o Wellington. E aqui é o Jelzinho. Hoje a gente vai reagir ao novo sonho do Enigma. O moleque tá monstro aí, tá crescendo muito. Era pra estar com o canal maior, o cara canta muito. Tipo, o D-Voz é um dos melhores que tem aí no Rap. O cara canta muito. O rap que a gente vai reagir é o rap do Alucard, Helsing, Procurar e Destruir. Enigma 67. 67. Cara, a galera... É difícil tudo um rap do Alucard, ultimamente. O Enigma sempre inovando aí, né? Trazendo o que os outros não trazem. O Alucard é muito bom o personagem. É um belão pra caramba. Gostei da pegada já aqui. Combina, tá ligado? Pada, meu sinistro. É, verdade. E é assim que a criatura desperta. Não tenho metas, não tenho planos. Na organização racista do lado dos humanos. Somente busco um confronto que a mim seja divertido. Conheça a minha identidade pelo meu nome vertido. Eu sou um vampiro que mata a vampiro. Na potência dos meus giros. Miro e atiro. E cada um elimiro. Me mostra do que é capaz. Vocês têm coragem pra ir. Mas se você for um lixo, sei que não passará disso. Eu sei que a minha presença é infernal. Minhas pistolas são suas sentenças. Pela casa de Arcao. Feito pra procurar destruir. Tudo que é sobrenatural. Por enquanto pode ser, eu recebo a ordem, será seu final. Vive em guerra entre mundos católicos protestantes. Você não vai me matar, eu vou me regenerar. É bem agressivo, né? Demais. A voz dele ainda puxou da voz dele. Que eu vou voltar e te matar, mesmo sem cabeça. Sou uma criatura da escuridão. Você não tem noção. O poder que eu tenho na ausência de restrição. Componentes que me enfrentam sempre têm mortinhas fatais. Você é apenas comida, barra. Meus canjos é infernal. A minha missão é procurar. Redestruir. Eu vou caixar. Você morre aqui. Não adiantar. Me atingir. Eu vou voltar. E concluir. Sem desforçar. Sem libertar. Melhor correr. Do que esse seu final. Sem restrição. Tenho na minha mão. A força segrede, o exército general. A ordem é destruição. O meu poder sem restrição. Quem zero a liberação. Arocaratão. Eu sou a escuridão. Uma vez já fui o nome. Mas minha fé me sucumbiu. Me dediquei só pra ser um sim. O grafito descendo em mim é muito bom. Bem sombrio. Esse jogador. Eu sou o inimigo. Eu sou o inimigo. A força já fui devastada. O monstro como eu estou profano. Eu não vi aquilo que eu sou. Me mate quanto ainda humano. Vocês tentaram me afastar. Mas veja agora eu voltei. Veja o sangue no exército. Todos que eu matei Pode ser tarde pra Londres Mas isso eu já sei A guerra de anos atrás Hoje eu acabarei A escuridão, você não tem noção Você não tem noção Vou ter que terminar a sensação de restrição Os oponentes que eu enfrento sempre encaram o inferno O meu nível de restrição agora é A minha missão é procurar e destruir Eu vou casar Se morrer aqui, não adiantar Me atingir, eu vou voltar E concluir, sem reforçar Se libertar, melhor correr Do que entre o seu final, sem restrição Tenho na minha mão, a força segredita E o excesso de verdade A ordem é destruição O meu poder Sem restrição Quem zero A liberação Aruncada Eu sou a escuridão Oh 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 Yeah Oh Oh Eu sou a escuridão Ele tá num nível muito absurdo Ele tá num nível muito absurdo Eu gosto quando ele faz uma segunda voz Só de algumas palavras, tá ligado? Fica muito legal, velho E uma coisa, tipo assim, que eu falei Que ele tava bem agressivo e foi uma parada Que eu, tipo, essa música Eu acho que foi uma das músicas que ele teve uma postura Na voz mais agressiva em algumas partes Exatamente, e teve uma parte que ele viu mais Um drive zone bem Bem, bem, tipo Grave mesmo, tá ligado? Ele varia bastante, né? Tipo, do jeito que ele impõe a voz Em determinada parte de música Isso é muito interessante, velho A música também variou bastante ali, né? Exatamente Faz uma transição muito legal, né? Às vezes para o hit Isso é muito interessante também Ah, cara Esse carinha tá trazendo a cara demais Ele faz umas vozes ali de fundo Fica muito boa também Exatamente Principalmente no final ali Porque a voz dele é muito boa, cara Muito boa, mano Muito boa mesmo Parece força do embrado Esse carinha é foda, velho Escreve muito, pá A letra é muito boa Apesar de eu não conhecer o anime todo ainda Pois é, eu nem o vi, tá ligado? Mas Mas, muito bom, cara É um anime muito bom, cara Esse anime é sensacional Pelo menos pelos episódios que eu já assisti É muito bom Até matem na Netflix Tem? Sim Depois eu vou procurar lá no meu assistinho, então Vem sombrio mesmo É um vampiro matando Outros vampiros Que legal, né? Que legal, né? Ele é tipo... Ele é tipo... A Lucard é... É Drácula, ao contrário Massa Legal, tá ligado? Muito bom o anime, cara É isso aí, mano Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir É, mas eu tenho que terminar que eu tô que nem aquele anime do... Aí eu não acorde, que eu esqueci o nome Que eu nunca terminei de assistir Começa e depois para Não é normal, né? Bom da vida Galera, se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações Deixa aquele like cabuloso Que é pra ajudar a gente aí Pro YouTube Ver se ele indica algum vídeo nosso Que tá foda Pois é, tá complicado Não manda notificação O cara posta três vídeos E eles notificam Não manda nenhuma Notifica um no máximo, tá ligado? É, pô, tá entendendo? Agora é isso aí mesmo, né? Isso aí, galera Até o próximo vídeo Falou Tchau, tchau